Música Fui criada na ilha sem ser sozinha Fui desde pequenininha criada na ilha na madrugada Criada na trilha sem ser ilhada Fui a Porto, poeta o Porto O vivo, morto do Congo, a madrinha da Congada Comi, cresci na panela de barro Era só eu e ela, ela me namora e eu namoro ela Era só eu e ela, ela me namora e eu namoro ela Nossa Senhora da Penha Somos essa, não, a pior é Nossa Senhora da Penha Somos essa, não, avião, amém Pra de noite no terreiro Orixá, zombiridito O que eu perdi na força Bem-vindo Porque eu fui desde criancinha Caçula-americana Sul-americana Porque eu fui desde criancinha Caçula-americana Sul-americana Saci, meiaípe, siri, alegre Espírito tanto calor e quente Espírito quanto ardente Espírito Santo com febre De sacudir o Brasil Pequeno a ponta, sudeste Pequeno polegar, mindinho É merco-sul, merco-nordeste Esperto santo, moleque Capivara, lobisomem Paneleira é Deus, ensaiando homem Menino e boneca de pano Sul-américa, Brasil Caçula-americana Fui criada na ilha Com muito sol na virilha Amo o Batalho e Vitória Maria Ortiz, Maria da Glória Ela me namora, eu namoro ela Ela me namora, eu namoro ela Sou eu praia da costa Eu canto, eu encanto Eu cachoeiro, eu praia do canto Fui criada na ilha Desde criancinha Minha mãe beira de Minas Meu pai nasceu baiano Capixaba mesmo É só eu que sou O povo mais novinho dos Brasis Esse país sabido Esse país maneiro e mundano Caçula do mundo Caçula-americano